Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e o nosso tema agora é Vai me mandar mensagem? Vai me procurar? Será pessoal que essa pessoa vai te mandar mensagem? Vai te procurar? Mentaliza a pessoa que você gosta, traz a energia dela pra cá e vamos descobrir se ela vai te mandar mensagens, pessoal É, será que ela vai te mandar mensagens? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e vocês são os melhores inscritos aqui do canal Exatamente isso, quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Simples assim, vamos descobrir se ela vai te mandar mensagens? Pessoal, lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Vários áudios aqui pra confirmar que aqui não tem conversa fiada Nossos trabalhos ajudam muitas pessoas Eu tenho total gratidão aos guias que me proporcionam isso Vamos ver, pessoal, se essa pessoa vai te mandar mensagens Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Vamos ver? Você vai te mandar mensagem? Mentaliza essa pessoa Traz a energia dela pra cá Pessoal, as três opções já estão feitas, tá? Baralhinho 1 é o roxo O baralhinho 2 é o branco E o baralhinho 3 é o azul Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo Faça a sua escolha com calma, com tranquilidade Eu vou afastar aqui, por quê? Eu preciso realmente dar continuidade pro vídeo não ficar cumprido, ok? Vamos ver aqui Pra você que escolheu a opção número 1 Se essa pessoa vai te mandar mensagem, pessoal Vamos descobrir se ela vai te mandar mensagens O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente E eu sou o Igor Silva Será que essa pessoa vai te mandar mensagens? Vamos ver Pra quem mentalizou aqui a opção número 1 Se essa pessoa vai te mandar mensagem Gente, houve um término Houve um afastamento Houve uma traição Houve briga aqui Existe sentimento Essa pessoa deseja sim ir até você Mas aqui não vai ter mensagem Eu vejo bloqueios Eu vejo um período de corte Um período de finalizações aqui, tá? Vai ter uma transformação? Sim, vai ter Porém, essa pessoa vai esperar as coisas acalmarem Vai esperar o tempo passar Pra poder ver o que vai fazer em relação a você Aqui existe mágoa Existe rancor Existe amor Mas existe uma energia de bloqueio muito forte, tá bom? E essa energia impossibilita É no momento Está impossibilitando essa pessoa De mandar mensagem pra você Ela vai dar um tempo Pra poder realmente Passar essa energia Pra ela pensar direitinho No que ela quer Pra vida dela E pra saber o que ela vai fazer, tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silvio Não combinou com a sua realidade Faço uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos feitiços e magias Em especialidade na área amorosa Lembrando a vocês da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, ok, pessoal? Opção 2, o baralhinho branco Se ela vai te mandar mensagem Pessoal, deixa o seu like Se inscreva no canal Será que essa pessoa aqui vai te mandar mensagem? Quem escolheu a opção 2 aí? Fala pra mim Deixa no comentário Fala o que você acha do canal Bom, a opção 2 aqui É veja essa pessoa realmente Querendo muita alegria na vida dela Querendo tudo com mais leveza Com mais verdade Veja que essa pessoa te ama Vai sim querer mandar mensagem Vai querer ter notícias suas Vai querer uma mudança Por que isso? Porque tem sentimentos por você É uma pessoa que não fala muito de sentimento, né? Mas a pessoa tem muitos sentimentos E pensa demais em você Existe um amor aqui muito forte E essa pessoa deseja ter alegrias com você Sucesso Deseja ter uma clareza Que ela possa realmente chegar pra você E falar o que ela deseja Que ela deseja falar muito pra você Se declarar Eu vejo vocês celebrando, tá? Apesar dessa pessoa ter orgulho E esse orgulho realmente vai cair por terra Por quê? Porque o amor aqui é mais forte Essa pessoa te vigia Procura saber o que você anda fazendo, tá? Ela vai sim mandar mensagem Vai querer te encontrar E nesse encontro A total possibilidade de vocês se reatarem É muito grande, tá? Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Essa pessoa vai te mandar notícias E vai querer reatar Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa vai te mandar mensagem sim Porque tem um sentimento por você já Pensa em você Você é uma novidade na vida dela Ela está começando a gostar de estar com você Pensa em ir até você Te vigia Vai querer um encontro Aonde desse encontro Pode realmente surgir um relacionamento entre vocês Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Não combinou com a sua realidade, o Montinho 2? Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos magias e feitiços E especialidade na área amorosa Lembrando a vocês da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Se inscreva no canal, deixe o seu like Fale pra mim o país, a cidade e o estado que você está falando Opção 3, o Baralhinho Azul Se essa pessoa vai te mandar mensagem É uma pessoa que escolheram o Baralhinho 3 O Baralhinho Azul, né pessoal? Canal Enigma do Oriente Quero mandar um beijo pro pessoal de Cuiabá Mato Grosso do Sul Florianópolis Pra você que escolheu aqui a opção número 3 Se essa pessoa vai te mandar mensagem Olha, o pensamento dessa pessoa está em você, tá? Dia e noite A pessoa pensa demais em você Tem muita emoção por você Tem muitos sentimentos, tá? Mas é uma pessoa um pouco insegura Mas eu vejo aqui que vocês vão ter um encontro Vai ter uma mensagem Porque essa pessoa vai marcar um encontro com você Vai até você E vai te oferecer uma segurança Uma estrutura, tá? Vai te oferecer uma base Para que vocês possam ter alegrias Essa pessoa vai te mandar mensagem É via rede social, tá? Essa pessoa realmente pensa demais em você Muitos aqui tiveram uma finalização Só que essa pessoa vai querer renovar essa energia Por quê? Tem muito tesão aqui também Tem muito desejo A pessoa pensa demais em você E esse bloqueio Esse afastamento A gente deixa essa pessoa muito mal, tá? E hoje, se essa pessoa pudesse te falar alguma coisa Seria falar que ela deseja você Deseja voltar pra sua vida Deseja consertar Um erro que aconteceu entre vocês aí, tá bom? Veja a possibilidade de terceiras pessoas Ter se metido nesse relacionamento também Aonde gerou fofoca E essa fofoca trouxe bloqueios, tá bom? Mas são bloqueios temporários, pessoal Porque essa pessoa aqui Ela está se conhecendo mais Está tendo certeza do que ela quer E por isso, quando ela vier pra você Ela vai vir de uma forma mais concreta De uma forma mais honesta Por quê? Porque hoje ela tem a consciência do sentimento dela, tá? Então eu vejo sucesso Em um novo ciclo entre vocês Um ciclo que vai dar início A uma nova oportunidade Essa pessoa, pra quem escolheu a opção 3 Essa pessoa aqui retorna pro seu caminho E retorna melhor do que você conhece, tá? Você conheceu uma pessoa Que agora ela vai realmente se tornar melhor Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Você conheceu essa pessoa à noite Vocês se encontraram Essa pessoa gostou de ter te encontrado Gostou da sua energia Sentiu segurança ao seu lado Ela quer ter alegrias ao seu lado Ela vai te mandar mensagens Ela entende que é uma sorte Esse relacionamento na vida dela Vai trazer um fluido bom E vocês não se viram mais Porém, essa pessoa vai dar uma oportunidade Pra tirar esse bloqueio Ela se afastou por motivos pessoais, tá? Pra quem nunca teve nada Só que ela vai investir em você, tá? Ela vai marcar algum tipo de encontro com você Vocês que nunca tiveram nada, tá? E vai te dar uma oportunidade Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Eu sou Igor Silva Gratidão Compartilha esse vídeo E se inscreva no canal Então